Fala aí galera, não é boa? Finalmente chegamos aqui com mais um vídeo, galera, e agora chegando, feliz aço, mano, tô feliz aço aqui com o 5M, pessoal, finalmente, né galera? Pra quem já tá preocupado aí pensando que eu vou abandonar o Drift, vamos dizer assim, entre aspas, raiz do GTA V, não, não vou abandonar, tá bom? Eu tô com, lembrei que eu tenho um Xbox, um controle de Xbox 360 aqui em casa guardado, né? E com isso eu posso comprar um cabo, tá ligado? Pra poder conectar aqui no PC e poder jogar pelo controle do Xbox 360, tá ligado? Então eu já posso jogar hoje até online depois, pra sempre comprar o cabo, pra conseguir de boa jogar pelo joystick, né? E continuar fazendo. E eu tô treinando também fazer Drift pelo teclado, pessoal, pra muita gente aí que não consegue fazer Drift no teclado, eu entendi, é muito difícil, tá? As técnicas ainda são as mesmas, né? Só que pelo teclado é muito mais difícil, né? Por ser comandos muito, vamos dizer assim, exagerados, né? Porque é tipo aquele clique, né? Tipo, a roda vira de uma vez só, né? Então é bem mais complicadinho também. Mas é isso aí, vou aprender a Drift pelo teclado, né? E vou mostrar também pelo controle aqui. Pelo controle não vai ter nenhum mistério, vai ser igual dos consoles também, tá? Porque eu vou estar jogando GTA original, né? E mais pra frente aí eu quero também trazer os mods bem bacanas aí também, pra poder adiantar antes dos carros chegarem. Tá ligado, tá ligado? Que elas vão ser bem bacanas pra vocês aí de cada carro, beleza? Ó, é 86, bonitinho, velho. Ó lá que maneiro. Ô, bicho, o cara é ruim, mano. Levou embora o carrinho. Ó, o cara vai subir os pneus comendo, né? Ó, dá só uma olhada aqui, ó. Eu dei uma mexidona. O cara voou, mano. Ó, deu uma mexidona aqui, ó. Deixei um offset bem bacana, passando os paralamas. Deixa eu voltar um pouquinho mais pra fora aqui. São bate. Ó, offset bacaninha. Eu escolhi o Chivates aí mesmo, pessoal. Apesar de ter vários carros aqui pra poder treinar, tá ligado? Eu quis escolher o Chivates aí porque, mano, tipo, dá com uma saudade, mano, de pegar esse carro aqui pra treinar, mano. Na moral, eu... Nem parece que eu... Que alguns meses atrás tava reclamando desse carro aqui. Saco cheio de treinar só com ele. Mas não, cara. Mas ele tá muito bonitão, velho. Do jeito que tá aqui, né? Aquele modelo com body kit bem maneiraço que o GTA Wiseguy fez, né? Tanto que meu radiador, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. De boa. Tá ligado? Com a marca dele aqui, do comando dele. Que é bem da hora. E eu tô treinando aqui, galera. Não tô pro não, sabe? Mas tô conseguindo uma da legal aqui, velho. Já tô até que segurando legal. Não preciso de clutch kick, tá ligado? É só... Dando um soquinho de acelerador. Volta e vento dá um aceleradão aqui. Infelizmente, é também automático, né? Também eu fiquei até pensando se não podia ser manual, né? Mas infelizmente, ainda é um lance automático. Vamos lá. Esse aqui é o carro que eu salvei com um preset, tá ligado? Esse carro aqui, cara, meu. Pirei, mano. Pirei, né? Ele tá muito bonitão, mano. Tá muito bonitão, velho. Vou querer trocar de carro aqui. Deixa eu ver aqui, velho. Que eu tô entusiasmado. Quero pegar vários carros aqui diferentes. Deixa eu tirar um pouquinho o carro da pista aqui, velho. E como a gente agora tá com o gringo também aqui. Gringo é um bicho chorão, mano. É bicho chato pra caramba. Reclama demais. Vamos lá. Vamos escolher aqui um carro maneiro. Deixa eu ver aqui. Ó. Esses aqui são os carros modificados, tá ligado? Que a gente tem aqui, ó. Ó. Tem o Mustangzão. Olha só. Tá ligado? Tem o Fastback, o mais antigaço aqui também, ó. Olha só que beleza, cara. Então tem muito carro maneiro, ó. Super antigas aqui em 92, ó. Olha só, mano. Que louco, né? 370Z. 370Z também tá muito insano, cara. Quero ver aqui o carro, mano. Não tô sabendo qual que era, mano. Que é todo modificadão aqui, tipo... Fica no estilo do... Os carros da Red Bull, tá ligado? Do Mad Mark. Mais ou menos igual do Mad Mark. Só mais ou menos. Olha só que beleza essa BMW aqui, cara. Olha essa R46 aqui, louca. Linda. Olha que estilo, mano. Tem muita coisa legal aqui, cara. Olha. Essa BMW aqui eu não sou muito fã, não. Mas também tá muito bonita. A X7zão aqui, muito top, ó. Ó. Pior que tem uns caras que me xingam. Ó o RT-T2. Tô do tração traseiro. Só que o RT-T2 tá errado aqui. Eles colocaram esse Golfzão aqui. Não sei por quê. Mas tudo bem. Tem esse X aqui, que eu acho que... Eu esqueci o nome dessa marca, mano. Não acredito que eu esqueci o nome dessa marca aqui, mano. A Sentra, né? Esqueci. Pronto. É isso. E o Eclipse, né? Que é a tração dianteira. Na verdade, ele funciona com tração traseira, né? Então os caras converteram o carro aqui, tipo, a favor do Drift, tá ligado? Olha. Louco. Olha lá. BM, cara. Olha, gente. Sou muito fã. Hoje, BM, não. Cara, tô viajando. Chaser. Tô viajando. BM. Olha aí, é. Aqui, ó. RX-8. Olha lá. Modificadão aqui, ó. Eu vou até dar um rolezinho com ele aqui. O que eu não gosto desses carros é que a gente pode dizer que uma roda padrão, cara. Aqui o ar é muito fino, tá ligado? E eu não... Particularmente não gosto disso, velho. Ele tá sem o turbo instalado, essas coisas assim. Porque tem como você instalar turbo, motor, transmissão. Igual no jogo, tá ligado? Só que do jeito que já tá aqui, já tá bom, tá ligado? Não precisa de muito. Olha lá. Tchitibutui aqui, tá sabendo, cara. Legal ir nas montanhas também. Nas montanhas também é muito top, mano. Quero poder trazer também drift na montanha. Tentar dar uma esticada boa aqui. Um carinha morto no chão, tudo faz parte. Olha só que da hora, mano. Não é muito difícil pegar não, tá ligado? O lance que é igualzinho do GTA, mano... Eita, peraí, peraí, peraí. Ah, não consegui concluir. O lance que é igual do GTA é que quando tu solta o acelerador, tá ligado? O que que acontece? Tu solta o acelerador do carro... O diferencial dele, tipo, ele desbloqueia e abre também automaticamente. É engraçado, ele faz isso, mano. Eu não esperava isso dele, não. Não esperava. Olha lá. A X7 todo no originalzinho, todo bonito. A X7, velho, sai, gente. Qual é o particularmente? Não sou nada fã, mano. Por causa desse falo traseirinho aqui, ó. Feio pra burro, mano. Parece um bichinho, sei lá, com ele pequeno estressado. Não gosto não. Olha só que beleza. Que lindo, cara. Que lindo. Tem um miatinho também aqui. Cara, quero dar uma olhada. Deixa eu ver, velho. Já que eu miata aqui, pelo menos vocês tiraram aquele capô horroroso, tá ligado? Que o miata tem. Olha só, biturbo, mano. Olha só que coisa louca, velho. Deixa eu ver o interior dele aqui, ó. O interior é simples, tá ligado? Ó. Motorzinho biturbo, tudo bacaninha. É um motor bem simples, né, cara? Tipo, bem simplão mesmo. Acho que eles até economizaram na simplicidade aqui do motor. Tá bacana. Tá, eu vou deixar esse daqui pretinho mesmo. Front bumper aqui, vamos passar pra... Ó. Vamos lá. Bacana. Já acabou as opções? É pouquinho, né? Pouca opção. Esse daqui eu não gostei muito, não. Eu gosto... Ó, isso. Esse aqui tá mais bonitinho. Agora vamos pra traseira aqui, ó. Vamos ver a traseira dele aqui, pra ficar legal. Pouca opção também. Pouca opção. Nossa. Muita coisa. Não, esse aqui não tá ruim, não. Eu gostei, mas... Deixa eu ver. Eu quero um que acompanha melhor o design. Não, mas que tá muito maçudo. Cara, eu vou colocar esse daqui. Vamos lá. Vamos ver aqui a saia dele. A saiazinha dele aqui, vamos ver se fica bacana. Tem pouca opção também. Eu quero esse aqui porque ele dá uma encorpada no carro, né? Ele dá mais volume. Ó. O escapamento dele aqui. Pô, esse matinho não tá ajudando, né, velho? Ó, caramba. Tô viajando aqui. Pera aí. Ah, tá bom aqui. Pronto. Nossa, só os vulcão, né, cara? Muito grande, né? Deixa assim que tá menorzinho. Tá bacana. Ó, o frame que na verdade é a gaiola dele aqui, né? A gaiola tá legal essa aqui. Ó. Nossa, o que ele chama de grater? Eu não sabia o que era assim que se chamava aqui em inglês, não. Ah, parafusado. Tem parafusado aqui? Como é que é? Qual a diferença? É, não entendi muito bem, né? Vamos lá. Agora o capo, né? Que ele tava aberto aqui. Eu não gostei dele aberto ou não. Quero ele fechadinho. Vamos ver aqui se tá bacana. Caraca, velho. Tem muita opção bacana. Ó, não vai calhar não, doidão. Botar teu carro... Ah, lá vai. Lá vai. Lá vai. Ah, tá ali. Só quer chegar perto que ele também tem o Miata, só. Boa, somzão agora desse carro aqui tá bem bacana, velho. Então vamos nessa. Ah, pronto. Abri um pouco mais a câmera que tava incomodando. E eu acho que aerofólio aqui no... Eu acho que aqui no 5M eu acho que não influencia não. Não tô sentindo diferença nenhuma, né? Até porque meu shibatsa, ele tava sofrendo nenhuma influência de aerofólio. Ele tava escorregando muito bem. Como se tivesse nada, ó. O que eu falei, que diferencial desbloqueia. Olha que beleza, hein, velho. É, mano. Se tivotei não tá ruim não, cara. Tô ainda bem pra caramba aqui, velho. Tô me virando bem que faz bem. Vai, fala antes. Fala cedo. Ah, errei a curva aqui, mano. Tinha que ter feito um ângulo menos... Menos agressivo pra aquele ângulo lá. Eita, as travadinhas que tá top, hein, mano. Nossa senhora. Aí, beleza. Beleza. Ai, errei a linha aqui, cabuloso. Vamos ver a primeira pessoa como é que fica, né? Acho que a primeira pessoa talvez eu me dê bem... Porque a manipulação pelo mouse, ela é bem mais tranquila. Vamos ver se dá, né? Não. Eu me perco mais fácil. Deixa eu soltar o mouse pra ver o que dá. É, a câmera vira sozinha, então tá bom. Ih, ó lá. O diferencial desbloqueando. Levando pra reta. Pelo menos isso aqui ele tá mantendo no GTA V. É engraçado, galera. O que eu percebi aqui é que, tipo assim... É a física do GTA V, tá ligado? É a física mesmo, direitinho. É a física dos caras. Só que só os carros aqui estão realmente modificados. Muito da hora, velho. Muito da hora isso. Eita, os oversteer cabuloso aqui. E aí, bichão. Vai colar mesmo com a gente? Vamos nessa. Ah, os caras vêm, batem, não... Não continuam tentando ficar fazendo lift com a gente, pô. A gente sozinha. Aí não tem graça, velho. Tem que colar com a gente aqui, pô. Cara, que da hora, mano. Olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Bastante gente aqui, velho. O lance é fazer drift nos mortos, mano. É só assim que você pega a habilidade. Você suga a habilidade dos mortos. Foi mal. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tá aí, velho. 5M, galera. Vai vir muito mais ainda pra frente. Quem quiser jogar comigo aí, eu jogo no ADH. É o que eu gosto. Estou gostando bastante mesmo. Tá sendo muito bom. E, cara, as pistas pra mim são bastante satisfatórias, cara. Bastante satisfatórias. Tem muita pista pra trazer. Vocês podem ver que em cima, ó. Aqui, ó. Tem muita pista. Olha o tamanho dessa pista, velho. Olha isso. Olha o tamanho dessa pista. Tem muito mais, muito mais. A gente consegue ver tudo daqui. Mas tem muita pista bacana. Tem carro voando, mano. Tem de tudo aqui, mano. Isso é fantástico. Olha que coisa. Nossa senhora, fantástico. Beleza, galera? Então deixa eu dar o seu like aí. Beleza? Compartilha aí pra poder fazer o canal crescer. E vamos dar uma recuperada no canal. O canal deu uma parada muito grande, né? Tava com problema no meu gravador aí, né? Que é da minha Shadow Plays e outros também. Mas, enfim, já fui. Tá resolvido. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.